O que fazemos em relação a isso? O que é o conteúdo do nosso assunto nesta manhã? Vamos falar um pouquinho sobre dons espirituais. Alguns dizem, erroneamente, que são nove os dons espirituais. Na verdade, não são nove. Ali existe uma galeria de dons, que não é só naquela carta. Por exemplo, nós lemos aos romanos aqui mais dons. Por exemplo, o dom do socorro, o dom de presidir. Na carta aos corintios não tem esses dons. Então são muito mais. E quando fala dons, no plural, de curar, já percebe que não é um. E a gente percebe na igreja, tem pessoa que tem o dom de curar, mas Deus usa ele mais para curar o quê? Dor de cabeça, cólica. Mas tem um que Deus usa para curar AIDS. Eu, pessoalmente, conheci alguém que foi curado com o laudo médico da AIDS. Do câncer. Eu vi coisas de homens que chega assim, ele põe a mão, o câncer sai na mão dele. Então perceba que Deus tem dado dons. E uma das coisas que mais me preocupa, aliás, é o tema de uma palestra que a gente dá sobre dons espirituais, que a gente trabalha com oito palestras, oito temas com relação à igreja. Entre eles tem dons espirituais. E eu vou só dar uma pincelada aqui. Irmãos, o que mais me entristece é saber. Isso em modo geral. A igreja do século XXI tem perdido dons, irmãos. Eu digo perdido na força de expressão, porque quando Deus dá, Ele não tira. As pessoas enterram. Não há mais profecias como antes, irmãos. E profecias que se cumpriam. E quando se falava, sentia a carne tremer, irmãos. Eu sou novo, tenho 33 anos de idade, mas eu já tive essas experiências no corpo da igreja. E hoje isso é raro, é escasso. Regalações profundas. Eu esses dias já estava em casa, eu não posso falar daquilo que só que eu vejo o que aconteceu comigo. O que eu ouço dizer, eu fico meio cabreiro. Então, eu vou procurar a fonte. Chegou um primo da minha esposa meio atribulado, querendo se matar, porque não conseguia emprego. Chegou na minha casa, de repente, e eu já estava, na época eu já trabalhava por conta, já tinha a minha prestação, e já estava me envolvendo mais com a obra. Hoje a gente está bastante com a obra, praticamente 50% do tempo com a obra, graças a Deus por isso. Eu quero estar muito mais fazendo a obra de Deus. E o Senhor me mostrava, claramente, como eu estou vendo ali o jovem, um moço de cavanhaque. Um pouco calmo, oferecendo uma vaga de emprego para aquele moço chamado Cícero. E eu estremeci na hora e falei, olha, você vai encontrar um moço de cavanhaque, e Deus vai usar ele para abrir uma porta de emprego para você. Eita, Deus! Quando Deus começa a te usar assim, no início você fica meio temeroso, mas depois você pega uma confiança, você fala o que Deus mandou, e você tem certeza. E Deus conta com isso. Com homens e mulheres corajosas. O rapaz da visão era quase igual o senhor, só que tinha cavanhaque, o senhor só tem bigode. Mas vejam só o que aconteceu. Bom, passou, ele foi embora. Alguns meses depois, ele volta em casa. Entenda o que eu vou dizer. E ele fala assim, Ezequias, rapaz, ele tinha a mania de colocar uma cabeça, rapaz, primeira vez que eu vi você, porque assim, eu sou neto da sogra dele, que já faleceu. Neto por consideração, porque na verdade é minha esposa que é neto. E ele veio depois na família. Então quando a gente se viu, aquela primeira impressão é que fica. Quando eu vi você, aquele ditado popular, nem fedia, nem cheirava. Deu sempre quieto na minha ali e tal. Mas, rapaz, Deus é contigo, hein? Deus é com você. Aí eu fiquei pensando, amém, louvado seja Deus. Você fica até bem assim, né? Né, pastor? Aí ele falou, rapaz, você acredita que eu estava dentro? Eu entrei no ônibus, umas duas semanas depois. Aí o homem começou a puxar o papo comigo. E conversa vai, conversa vem. E eu disse para ele que está desempregado. e ele falou que na empresa onde ele trabalhava estava precisando de caminhoneiro. E ele deixou todos os dados. E de repente ele foi embora, ele teve que sair antes. E eu comecei a analisar, comecei a pensar na profecia, comecei a lembrar e percebi que ele tinha bigode e camanhaque. E era meio calvo, meio moreninho, assim como você falou. E não é que eu mandei um currículo para lá, já fiz a entrevista e já comecei há uma semana atrás. Louvado seja o nome do Senhor hoje. Bendito o nome do Senhor e a sua glória. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que eu sirvo, que você serve, é fiel, irmãos. Eu lembro que eu estava, eu prestei serviço esses dias de interpretação de uma empresa de modas. E aí, o irmão me pagou dentro do carro, a gente ficou uma hora conversando, ele é presbítero da igreja, ele começou a orar por mim. Deus tomou aquele homem em profecia. E veio confirmar coisas que estão acontecendo no ministério, agora, que Deus já havia falado anteriormente. E quando Deus falava, eu até entendia, mas com tanta luta que você passava, já ficava meio assim, ah, Senhor, uma hora acontece, mas seja o que Deus quiser. Mas o momento que eu menos pensei, alabaxam darabaxam, Deus começou a trabalhar na minha vida. Irmãos, como diz o salmista, quieta-te, e saiba que eu sou Deus. Eu quebro o arco, despedaço a lança, jogo os cavaleiros dos seus opositores e os cavalos no fogo, porque eu sou Deus. Deus não trabalha na ansiedade, irmãos, acalma, quieta-te. Eu lembro quando eu já tinha dado o meu ministério para o perdido, estava chorando numa congregação que não era nem do meu ministério. Uma quarta-feira chuvosa. Eu senti um renovo de Deus tão grande que eu comecei a falar variedades de línguas assim que eu nunca tinha falado na minha vida. E o Espírito Santo me falou por 20 minutos ininterruptos, dizendo, renovando promessas, falando que aconteceriam coisas na minha vida que já aconteceram não muito boas. recentemente tive uma perda muito forte, uma mulher que me criou com um mês de idade, a minha avó, a minha mãe, foi para a glória. E Deus disse que me daria um filho homem, eu apenas tinha a Stephanie. E após o nascimento daquela criança, ele me ergueria no ministério. Eu já tinha dado o meu ministério para o perdido. Eu já estava com o perador há alguns anos. E aconteceu que quando aquela criança antes de nascer um pastor foi na minha casa me chamou para trabalhar com ele e eu fui levado ao ministério santo do Senhor. E o meu filho nasceu, nasceu enfermo, mas com a oração da igreja ele está curado e não tem nada. Mas tudo isso, irmãos, é porque você tem um chamado. não importa a sua idade, ela abacanda era baixa. Não importa se você acha que já se tornou um museu do tempo. A Bíblia diz que Isaías escrevendo que os velhos darão frutos no Senhor. Acredite nisso, você tem muito o que produzir ainda. Saia desse estado semidepressivo porque Deus não usa pessoas nesse estado. Precisa de um, de sacudir a poeira, chacoalhar. Abra o seu coração para Deus porque Deus está falando com você nesta manhã. Deus está falando comigo nesta manhã. Entenda qual é o seu chamado para o que Deus te chamou porque você foi escolhido antes do ventre. Você tem uma vocação e você precisa entender quais são as suas características para que Deus possa te usar mais livremente, para que você possa dar mais espaço e vazão ao Espírito. Não adianta fazer aquilo que você não gosta. Faça aquilo que você gosta porque aquilo que você gosta no reino é que Deus colocou no seu coração porque faz parte da sua vocação do rocari. Alamandara shumandara basai. Há uma diferença entre dom natural e dom espiritual. Por exemplo, e dom espiritual. Tchau, tchau. Tchau, tchau.